Veja Eu não sou forte o suficiente Veja o que passa pela minha mente Chego a pensar em todas as razões Todos os borrões e mesmo Que eu não entenda nada Vem aqui me acalmar Quando penso no porquê de tudo Você é meu mundo todo E o meu mundo todo Se resume a você Não me deixe levar e a vida passar Sem a nossa sintonia E a paz que alivia Que eu preciso pra te ter Você é meu mundo É meu mundo É meu mundo Todo, todo, todo O meu mundo todo, todo Veja Onde está a minha alegria Fala contigo, me contagia Eu só preciso de momentos assim Fique perto de mim mesmo Que o meu mundo fique agitado Você faz tudo bem elaborado Em teus braços posso me deitar Você é meu mundo todo E o meu mundo todo Se resume a você Não me deixe levar e a vida passar Sem a nossa sintonia E a paz que alivia E a paz que alivia Que eu preciso pra te ter Você é meu mundo Você é meu mundo É meu mundo É meu mundo todo Todo, todo, todo O meu mundo todo É só pensar em você É só falar com você Me abraça Não me esconda nada Que eu só quero você Preciso só de você Esqueço tudo Você é meu mundo Você é meu mundo O meu mundo O meu mundo